...galáxias. Então, hoje ele vai falar sobre o mundo das galáxias. Muito obrigado pelo senhor por ter esse convite. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde. Vamos conversar, mas parece que tem um pouquinho... Nós vamos ter que ser um pouquinho mais rápidos hoje, por conta de um outro evento que vai ter. Mas vocês podem interromper para perguntar, porque qualquer coisa... que não ficar claro. Eu não vou... Normalmente, quando eu falo desse assunto, eu costumo dar uma introdução histórica. Então, eu vou pular essa parte dessa vez. Estou ouvindo bem aí, tá? Daí vai ser um pouco mais rápido. Então, é algo que talvez vocês já tenham visto, as imagens de galáxias. Hoje em dia fica uma coisa comum com o telescópio espacial e com os novos telescópios que estão no Chile e no Havaí, os grandes telescópios. E essas são imagens, algumas vêm do telescópio espacial, outras do Meso, enfim, desses vêm telescópios. E que são imagens de galáxias. Isso são as galáxias. E aqui, cada um desses objetos, na verdade, é um sistema de estrelas. milhões, bilhões, bilhões, bilhões de estrelas, e que se dispõem nesses sistemas particulares. Tem uma certa constante aqui entre essas estruturas, por exemplo, essas aqui, que é a cor, que é mais azulada, e também essa existência dessas estruturas mais filamentárias, que formam uma coisa parecida com braços espirais, que são espirais. como aqui é mais tipicamente. E outra coisa, em outros tipos de galáxias, que são mais amareladas, como essa daqui, ou esse outro objeto aqui, que é um risco, isso daqui é uma, na verdade, imagem de uma interação entre duas galáxias, que está acontecendo há bilhões de anos já. Então, essa interação é uma troca de estrelas entre os objetos, entre as estruturas, e a gente vê essa ponte ali. Bom, então, vamos tentar dar uma ordem nisso. e a ordem primeira é pensar em dois tipos de galáxias, que a gente chama de normal, que são essas galáxias que correspondem a essas imagens bonitas aqui, e as galáxias que a gente chama de anânticas, que são, na verdade, a grande maioria de sistemas que tem no universo. Classe A, que são as normais, a classe C e D, que são a maioria, como sempre. são as anânticas. Isso daqui é uma galáxia elíptica, o que a gente chama de galáxia elíptica, quer dizer, é um esferóide, digamos, estelar, sem uma estrutura bem definida, apenas as estrelas estão ali, enquanto que aqui tem uma galáxia espiral, por exemplo. Isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de um aglomerado de galáxias, um sistema, um grupo de galáxias. Todos esses objetos aqui são galáxias. Aqui é uma estrela, uma estrela da nossa própria galáxia, e estão todos ocupando um volume único, que são, na verdade, um sistema autogravitante. E aqui tem uma galáxia espiral bem típica, com todos os seus braços espirais, e essa cor mais bem distinta que tem lá. aqui, essa imagem aqui é a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia, a maior galáxia, uma galáxia mais próxima, e que não seja anã, da nossa própria galáxia. E essa imagem ilustra as galáxias anãs também. Isso aqui é um galáxia que a gente chama de M31, que é o catálogo do Messier, o número 31 desse catálogo. Aqui nós temos duas galáxias que são bem menorzinhas, que são as duas galáxias anãs. E essas galáxias, em geral, essas galáxias anãs são satélites, grandes galáxias. Nós vamos ver mais pra frente como é que isso se dá. Então, são basicamente dois grandes tipos de galáxias, as normais, que têm uma massa distinta, dessa ordem, é um número para se ter na memória só, que varia de um sistema para outro, cem bilhões, que vale a uma massa de cem bilhões a massa do Sol. A gente tinha astronomia que mede massa com uma unidade que é a massa do Sol. Uma estrela que tem essa massa. E a luminosidade, mais ou menos a mesma coisa, cem bilhões de luminosidades do Sol. A luminosidade total do Sol é a nossa unidade de medida de luminosidades. E as anãs, que são a grande maioria, né? Essas aqui já são milhões, né? Nós estamos falando de milhões. De um milhão até um milhão de massas do Sol. E a luminosidade é mais ou menos a mesma coisa. Então, a razão entre a massa e a luminosidade das galáxias medidas em unidades solares é 1. Mas também precisa ser da ordem de 1, 2 ou 3, depende do sistema. O que esse painel mostra é a variedade de morfologia das galáxias, conforme elas aparecem. Então, você tem aqui todas essas galáxias viais, essas mais azuladas, né? E uma série de galáxias mais avermelhadas ou mais amareladas, se quiser. Que são ou lenticulares, chamadas lenticulares, porque são galáxias que são um disco, né? Como essa aqui, por exemplo, ou essa aqui. Ou essas elípticas, que são um esferóide. Então, é um esferóide de estrelas. O disco tem uma rotação, mas os esferóides são simplesmente as estrelas que estão ali, em todos os sentidos, né? Como aqui. Quando visto nessa imagem, por exemplo, a gente não tem muita certeza se isso é um disco visto de cima, ou é o esferóide mesmo visto também do jeito que a gente pode ver, né? Em projeção. O que distingue, na verdade, se é um disco, quando a gente vê desse jeito, de um esferóide projetado, né? Nesse plano, é como a luz, como decai a luminosidade do centro para a borda. Nessas imagens, eu mesmo não consigo perceber essas diferenças. Depois, mais para frente, a gente vai ver alguma coisa. Então, aqui, uma coisa importante aqui, é lembrar, ou informar para aqueles que não sabem, né? O que significa a cor das estrelas, nesse caso, né? A cor das estrelas é ligada diretamente com a temperatura da superfície dessa estrela. E quanto maior a massa da estrela, maior tem que ser a sua temperatura, para poder sustentar toda essa massa. A pressão do gás tem que sustentar a massa. Então, essas estrelas muito azuladas, portanto, são estrelas que têm muita massa, e o que acontece é que, para manter essa temperatura, ela consome uma grande quantidade do seu combustível nuclear, né? E isso acaba logo. Então, as estrelas muito azuis são estrelas que duram pouco. Então, quando elas aparecem, elas são jovens, quer dizer, jovens. Nasceram mais recentemente. Aqui, juventude quer dizer cem milhões de anos, um milhão de anos, tá? Então, todos esses objetos azuis estão dizendo para nós que aqui houve formação estelar recente. Quer dizer, no último cem milhões de anos, certo? Sim, meus exemplos é um pouco demais. Dez milhões, vai. No último dez milhão, no último milhão de anos houve uma formação estelar. Enquanto que esses objetos aqui, que são mais amarelados, refletem a luz das estrelas que são menos quentes, mais frias. Tipo de sol, estrelas que são mais magras, né? Menos massa e, portanto, não precisam consumir tanta energia e depois duram muito. Algumas duram o tempo da idade do universo inteira. Se tivessem nascido lá na época em que o universo nasceu, ainda estariam brilhando hoje. De modo que aqui a gente pode imaginar que são sistemas que se formaram há muito tempo e que nunca mais se formaram estrelas. Pararam de formar estrelas. Na verdade, hoje a gente sabe que todos esses objetos tiveram o seu início lá nos primórdios do universo. Alguns continuaram formando estrelas e todos continuam azuis. outros pararam e ficaram mais avermelhados. Então, essa ideia é importante para a gente guiar essa classificação e também entender o que que significa essas várias morfologias aqui. A gente classifica essas galáxias nesse diagrama de Forchini, que a gente chama. Aqui no começo estão as elípticas. Depois tem um objeto de transição mais grande, que são essas galáxias que a gente chama de lenticulares. A gente chama o nome de S0. E daí vem o ramo das espirais. E essas espirais se dividem em dois sistemas diferentes. Um que você pode ver, talvez, não sei se dá para perceber, por exemplo, aqui essa espiral tem os seus braços amarelados, mas no centro, além do núcleo, tem uma pequena barra, que é uma distribuição linear aqui no longitudinal. Essa é a chamada barra. Aqui tem nessa direção. Aqui está nessa direção. Essas galáxias são chamadas espirais barradas. Tem esse big name aqui. Essa é a classificação apenas ilustrativa. Não existe uma evolução. Não tem nada a ver com uma evolução. Na verdade, se houver uma evolução, a gente diria que começa aqui e acaba aqui. Na medida que a galáxia vai consumindo, esqueci de dizer, as estrelas se formam a partir do gás. Esse subjeto tem gás e são as nuvens de gás que colapsam que formam as novas estrelas. Então, para ter estrelas novas, é preciso ter gás. Então, a gente pode imaginar que a trajetória natural é consumir o seu gás e ficando cada vez mais velho. Estão perdendo sua juventude estelar. Sua população de estrelas jovens. Mas, tampouco, não é exatamente dessa forma. Nós vamos ver mais para frente. A nossa... Eu diria que a nossa própria Via Láctea é a nossa galáxia. Nós moramos aqui dentro. Aqui está a Via Láctea, como a gente costuma ver. Lá do nome de São Paulo. Isso é um pouco. Aqui está aqui. O Cruzeiro do Sul está aqui. E aqui embaixo... Aqui não dá para ver aqui, mas a gente vê outras galáxias. Essa é como a gente vê daqui e essa seria uma projeção, né? Dessa toda a esfera celeste, uma projeção Aitof. Como a gente faz aqui com o Mapa Mundi. O Teu Mapa Mundi só para fazer a analogia desse tipo de projeção. É... Aquilo que a gente vê daqui, né? Aqui de onde a gente mora. É mais ou menos só esse trecho aqui, né? A gente vê o lésbio... Uma grande triste latitude, né? Então, aqui nesse... Isso daqui é a esfera celeste inteira, né? Não só essa faixa que é a Via Láctea, mas a esfera celeste inteira. Então, aqui... Então, todas as galáxias do Universo estão aqui também. Certo? Pode falar aqui. Algumas não. Absolutamente de tão pouca luz que você não vê nada, né? Não dá para perceber, para detectar. Muitas delas estão aqui claramente. Esses dois objetos aqui são duas galáxias anantes, que são os satélites da nossa galáxia, que são as nuvens magalhães. Esses tracinhos aqui é aquela galáxia de Andrômeda. que eu já mostrei anteriormente. Esse tracinho aqui. Aqui é uma outra... Acho que é em 1881, não me lembro de jeito. Em 1833. Enfim, não importa. Então, essa é a nossa galáxia. E os estudos, na verdade, todo o século XVIII e XIX, né? A astronomia que nasceu ali. Na verdade, foi o Galileu, né? O Galileu que a primeira vez apontou a luneta para o céu e percebeu que a Via Láctea não era uma coisa leitosa qualquer, mas era um punhado de estrelas, um montão de estrelas juntas que ele não se distingue, não se resolve. A partir dessa constatação é que surge um monte de trabalho. Trabalho durante o século XVII, XVIII e XIX, até chegarmos à conclusão que isso é uma galáxia, que é um disco também, né? E que é idêntico a outras galáxias, como essa daqui. É o mesmo formato geral, essa daqui. Essa é a nossa concepção atual da nossa galáxia. É um disco com esses braços que a gente não vê como tal qual, que só é uma representação do que a gente pode medir. O sol está aqui no meio e dentro desse disco. Nós estamos vendo o disco como se fôssemos uma azeitona dentro de uma pizza. O que a gente consegue ver aqui. E aqui, inclusive, nessa galáxia aqui, tem uma barra, que ainda talvez não fique um pouco discutido, nem todo mundo está de acordo com que a nossa galáxia tem uma barra, mas isso aqui seria aquela barra das espirais varadas. Isso aqui é uma outra galáxia, uma galáxia de verdade, em 51. Mas eu estou usando essa imagem para ilustrar o que acontece na nossa galáxia e em todas as galáxias espirais. O que significa formar estrelas e como é que isso aparece à luz visível? Você vê que tem essas faixas mais escuras, que são poeira, que é criada nas atmosferas das estrelas e que se espalha por toda a galáxia. Essas regiões vermelhas são exatamente as regiões onde as estrelas estão se formando. E as estrelas jovens... E quando se formam estrelas, se formam um punhado de estrelas, de várias massas diferentes. A maioria são de massas pequenas, na ordem da massa do Sol. Mas algumas são bastante massivas, tem bastante massa, para se tornarem quentes e iluminarem todo o gás em volta. E o gás quente, ele emite o gás hidrogênio, apesar de eu fiz sobre o hidrogênio, emite essa radiação cor-de-rosa aqui, que é uma linha característica daquelas transições de bálgara, de série de bálgara. Então essas são as regiões de formação estelar, principalmente. E tem todas essas partes azuis que são as estrelas jovens. E na região central, o que a gente vê é que não há uma formação estelar intensa, é bem mais amarelada, são estrelas mais velhas e finas. Então isso aqui é a luz das estrelas. Quando a gente vê no infravermelho, a gente vê agora a emissão da poeira. A poeira é aquecida pela luz das estrelas e reemite no infravermelho. Então essa, quando a gente consegue observar, e esse é um comprimento de onda bem, eu acho que é de um ferro bem quente, eu diria que é o pico da emissão do corpo negro de um ferro lá, de um objeto a temperatura de 300 graus, algo assim, que eu estou escutando um pouco, pelo melhor direito, enfim. Mas aqui você tem toda essa emissão bem característica. É a mesma galáxia, né? E aqui essa região, aqui já é a região onde está a formação estelar, a poeira está mais quente ainda, porque ali tem as estrelas mais quentes que estão na galáxia, estão nessas regiões. uma cor que corresponde a esses comprimentos de onda mais curtos. Outros exemplos de galáxias espirais, que não são tão... por exemplo, esse tipo aqui, os braços não são tão óbvios, e temos mais a forma espiralada bem clara, no conjunto da coisa. Há uma diferença, deve ser uma diferença de dinâmica entre os dois discos, mas que é um motivo de estudo atualmente. Novamente a nossa galáxia de Andrômeta, em 31, as duas galáxias de Andrômeta. Aqui eu estou... aqui é um zoom, né? Dessa galáxia de Andrômeta, para mostrar o que é essa galáxia... Essa galáxia de Andrômeta é uma galáxia nítica, ou seja, um esferóide, sem nenhuma estrutura definida, e o que a gente percebe é que está ligeiramente deformada aqui, e essa deformação são as forças de maré, né? dessa... que ocorre nesse objeto que está em órbita em volta da galáxia, da grande galáxia, que é a M31, que está aqui. Nessa... certamente deve haver uma transferência de matéria, né? entre esse... e aqui são estrelas, né? Esse galáxia tem pouco gás entre estrelas que dá desse objeto para esse aqui. E tem um outro... uma outra galáxia nítica, é um sinal muito bonito aqui, eu acho. Muito bom. Em 1881, que é a nossa... estrutura local. Mas o que é interessante nessa imagem é a aparição dessa outra galáxia nítica. Isso é uma galáxia nítica, né? O fundo de baleia das galáxias níticas é uma coisa assim, é uma estrutura muito difusa, né? Tem uma região mais densa aqui, e que, nesse caso, está orbitando em volta dessa galáxia nítica. Essa nuvem aqui que você vê, na verdade, é um arco de nuvem da nossa galáxia. Está em projeção. As bases... Mais galáxias níticas, as duas nuvens de Magalhães estão aqui, né? Vistas de perto aqui. Então, novamente, é um objeto difuso, né? Uma região mais concentrada. Mas essas são azuladas, porque tem uma formação... Esse objeto aqui é um adlomerado globular. Um adlomerado globular é um sistema estelar também, que tem como cem mil estrelas ou uma coisa assim, e que só vive... que nasce e vive dentro das galáxias. Então, a gente pode distinguir esse objeto de uma galáxia pelo fato do que é isso. Ele pertence à Via Láctea. E ele nasceu... Provavelmente nasceu aqui dentro. Na época de formação mesmo da Via Láctea. A nossa galáxia tem uma quantidade enorme de glomerados globulares orbitando em pó. Então, para ter uma ideia... Então, quando eu falei que as galáxias anãs estão em orbita em volta dessas grandes galáxias, isso aqui é a região em volta da nossa Via Láctea, esquematicamente, e as várias galáxias anãs que formam o que a gente chama de núcleo local, né? A região em torno da nossa Via Láctea. Então, você vê que tem uma quantidade bem grande e em volta de Andrômeda, dessa outra galáxia, a gente tem ainda aqui mais galáxias. Isso aqui é uma imagem que é de um aglomerado de galáxias, o mais importante que a gente vai falar, o aglomerado divino. E, por acaso, você vê duas galáxias de tipos bem diferentes. Essa espiral e essa elíptica de 60. E esses dois objetos estão distantes, mais ou menos uns 3 milhões de... 10 milhões de anos-luz. Então, há uma chance real que elas algum dia tenham interação. Mas você vê que, aqui, esse objeto é bem azulado, está tranquilo, formando suas estrelas. E esse aqui, não tem mais estrelas jovem nenhuma. A cor é bem diferente. Ainda o aglomerado divino, da Virgem, aqui nós vemos duas galáxias diferentes. Eu estava falando lá no começo, porque era difícil de distinguir, né? Como o Cristo diz, de frente assim, o que que essa galáxia é enticulada? O que que ela tem de diferente da galáxia espiral que nós temos aqui? Ela tem, só que a forma, o decaimento da luminosidade, no centro da galáxia, para as cordas, é diferente. Porque aqui tem um decaimento rápido e tem um degrau aqui. E tem um degrau aqui. Isso é típico disso. E aqui tem outras galáxias mundiais. E aqui tem outras galáxias mundiais. Todas as galáxias pertencem ao aglomerado divino. Outras galáxias que não são tão normais assim, né? Então, a gente classifica em dois tipos. As galáxias que eu chamo de starbursts, que são galáxias que têm um surto de formação intensa de estrelas. Enquanto a nossa galáxia, a Via Láctea, forma algo como uma estrela de massa solar por ano. Bem pouquinho, certo? Um objeto desses, starbursts, forma mil vezes mais estrelas por ano. Certo? Então, isso dá uma... Fica completamente, né? A morfologia aparente da galáxia. E outra forma, e outra galáxia que não é tão normal, mas que talvez seja muito normal, isso é uma discussão hoje em dia, é um núcleo... As galáxias que têm um núcleo ativo. Aqui, bom, as galáxias starbursts estão aqui. Elas aparecem frequentemente quando as galáxias entram em interação. Isso aqui são dois objetos que entram em interação, trocando matéria e estrela, na forma de estrelas de gás e de poeira. Isso aqui é poeira. E essa interação cria regiões extremamente densas, cria ondas de choque no gás. E nessas regiões as estrelas se formam com mais intensidade. Então, aí você tem toda essa região azulada, essas estrelas que se formaram. E esse daqui é um M82, que é uma galáxia que está em interação, na verdade, com aquela outra M81, que tem uma galáxia por cima, né? E esse daqui forma... Aqui nós temos um jato, né? que está saindo aqui de gás e poeira. E... O que a gente sabe hoje é que no universo distante, né? E o universo distante significa o universo mais jovem, né? Mais distante a gente olha, mais perto do início do universo a gente está vendo, né? É que esse tipo de objetos são muito mais frequentes, né? Existe toda uma população de galáxias no universo distante, né? Que você vê muito claramente no infravermelho, por conta dessa formação estelar. Formação estelar cria muita poeira, e essa poeira emite no infravermelho, e a gente pode ver isso. Então, essa... As galáxias com o clube ativo são um outro tipo de objeto, que... Essa aqui é uma galáxia. É uma galáxia. Conforme a gente vê no visível. Ela tem essa faixa de poeira no meio, mas quando você observa em ondas de rádio, ela também é luminosa. E ela ilumina... E a forma dessa galáxia em ondas de rádio não tem nada a ver com esse objeto. Ela tem duas bolhas aqui, e um filamento equilíbrio. Certo? E se você pode ver pelo outro lado do espectro, em raio-x, novamente você vê algo sequer que lembra um pouco, embora as imensões sejam muito menores aqui. tem essa bolha que está mais ou menos nessa região, e uma espécie de um jato que coincide com esses filamentos. Então, isso... A composição dessas três imagens resulta nessa grande imagem aqui. Aqui é o raio-x e também a onda de rádio. O jato em raio-x que a gente vê claramente. Veja que no óptico não tem nada, no visível... A parte visível da estrela, em um comprimento de ondas visível, só se limita a essa regiãozinha. Então isso é uma galáxia com núcleo ativo. E claro que é muito ativo, porque é no núcleo que a gente fez que está acontecendo tudo. Os quasares, vocês devem dizer que todo mundo ouviu falar em quasar, é exatamente um outro aspecto dessa mesma fenomenologia. A atividade nuclear desses objetos estão muito distantes, por isso que não tem uma resolução muito grande, não dá para exatamente ver a forma. Todos eles têm essa atividade nuclear. Quer dizer, no passado... E todos esses quasares se encontram muito distantes. A gente não vê praticamente nenhum quasar na nossa vizinhança. Talvez tenha um só. E a razão, provavelmente, é que no universo, nesse universo distante, as galáxias já estavam em formação, as interações entre galáxias eram mais frequentes, porque o universo era menor, mais denso. Então, essa atividade nuclear desses objetos, das galáxias, devia ser mais frequente. O que acontece no núcleo dessas galáxias? Você pode talvez perceber dentro da nossa própria galáxia. A nossa galáxia não é ativa. Não tem esse jato, a gente sabe disso. A gente sabe que tem jatos de gás que saem do disco da galáxia, mas, na verdade, é gás quente de estrelas, de estrelas que explodem e que acabam evaporando para fora do disco. Mas no centro da galáxia não tem nada. Talvez tenha, daqui uns 10 anos. Esse aqui é bem o centro da galáxia. Vamos ver de novo. Essa aqui é a região central da galáxia, que é a mesma região. São 3 anos-luz, que eu estou vendo aqui. E em raio-x é uma coisa extremamente rica. E a conclusão que se tem hoje é que aqui realmente tem um buraco nele. Tem uma concentração de massa muito grande. Muito grande e... Vou ver mais para frente. Essa é uma animação feita aqui no centro da galáxia. É uma animação feita no êxodo para mostrar o que é a região central da galáxia dentro do resto da galáxia. Não é nada, né? A gente caminha, caminha, caminha pela poeira até chegar na região mais central, que é aquela foto que a gente viu. E aqui, nessa região, se tem todas essas estrelas, foi possível acompanhar o movimento delas, o movimento aparente delas. elas estão a cerca de 30 mil anos-luz da gente. Mas, apesar disso, elas se movimentam tão rapidamente nessa região que é possível acompanhar ao longo dos anos. Aqui nós estamos em 2002. Eu vou mostrar outra vez. Aqui é o mesmo... É o mesmo conjunto de estrelas, mas aqui é numa outra animação. Você vê todas essas estrelas que se acompanham durante vários anos. E essa imagem aqui em vermelho... Na verdade, vou voltar... Isso é uma nuvem... Essa coisa vermelha é uma nuvem de gás que foi detectada há cinco anos atrás, mais ou menos, né? E cuja trajetória que a gente prevista pelo movimento é exatamente essa. Então, a ideia é que no centro, nessa região bem central onde todas essas estrelas estão orbitando, tem uma massa de gás, uma massa total muito grande para poder sustentar esses movimentos. Isso corresponderia a um buraco negro. Essa massa concentrada nessa região só pode ser um buraco, só pode ser um buraco, só pode ser um buraco, um buraco negro. A previsão... Então, a previsão é que essa massa, essa massa de gás, passe pelo centro, pela região central, em 2015, por aí, e aí ela vai acimentar, vai aquecer, e aí vai criar uma nuvem de gás, possivelmente uma luz parada de gás, tal qual aquele jato que a gente viu na galáxia de Centauros. E isso aí vai caracterizar uma atividade nuclear, a previsão é de 2030, em 2020, por aí, que já passou. Então, a atividade nuclear está ligada estritamente à presença de buracos negros, no centro das galáxias. Mas não só isso, mas também gás, ou matéria, enfim, que alimente esse buraco negro. Uma estrela que tem uma órbita tão próxima como essa massa de gás, que passa de um gel tão pequeno por um buraco negro, ela é destruída pelos efeitos humanos. E aí, a matéria da estrela é aquecida e é destruída fora. É isso que realiza, né? A matéria da matéria. A matéria da matéria. Bom, voltando à nossa galáxia aqui, e eu acho que isso é mais ou menos a representação das galáxias espirais, que a gente vê então aqui a galáxia, em termos estelares e de histórias, ela é um disco, onde relativamente joga onde as estrelas continuam se formando, e aí rodeada de halos, de um halo que tem idade cada vez mais e maior, em termos que a gente se afasta. Isso é, digamos assim, a ideia geral que a gente tem hoje do que é uma galáxia espiral, como a nossa. Veja que o disco é muito menor do que esse halo. Aqui, esse halo, que é um halo estelar, medido assim, é um halo estelar, na verdade ele está misturado com aquilo que a gente chama de matéria escura. Vamos logo ver o que é isso. Então, resumindo tudo isso, a galáxia seria uma aglomeração, um sistema que é autônomo, para distinguir das aglomerações globulares, e autogravitante, esse que é o essencial. que tem gás, tem flueira, tem estrela, mas tudo isso junto corresponde apenas a 10 a 30% da massa total dessas galáxias. E o resto vem de alguma coisa que a gente não vê e que a gente postura, como se fosse essa matéria escura, que corresponderia por 70 até 90%. Essa matéria escura seria então um tipo de matéria que a gente chama não bariônica, no sentido que ela não interage com a radiação atomagnética, portanto ela não emite luz, só interage com o resto da matéria através da gravitação. Ela não é bem assim, ela interage, de fato, com a radiação atomagnética, mas muito fracamente. Então, ela é praticamente indetetável do ponto de vista eletromagnético. Por isso que a gente chama de escura. E a existência da matéria escura é algo que é previsto, pode ser previsto por algumas dessas teorias de formação do universo, onde o início do universo teria toda uma população de partículas elementares que justamente corresponderia a essas propriedades. De agir pouco, de ter massa, e de serem muito abundantes. Os componentes, aqui é o polinético, partículas relativísticas que estão correndo por aí, dentro dos braços, da matéria escura. Essa questão da matéria escura surge, por exemplo, num problema como esse. Essa curva aqui é a curva de rotação do disco. Como é que essas coisas se mantêm? Como é que uma galáxia, num disco estelar, na galáxia ele se mantém? Ele tenderia, quando está rodando, tem uma rotação. Tenderia a se esfacelar. E não só se esfacelar, as forças centíplicas, as estrelas também tem um movimento dentro do disco. Essa coisa também vai evaporar. Mas o disco é uma coisa muito frágil. E aqui tem a curva de rotação desse disco. Essa é a curva de rotação que a gente pode medir, como é que vão ligar as estrelas e tal. Então, aí a coisa é, como dar conta da massa, a massa que tem ali, que sustenta essa rotação? Se lembra que, para você ter um corpo em rotação, você precisa ter uma força centrípeta, senão o objeto vai embora. E essa força centrípeta é a força de gravitação. Então, os planetas, por exemplo, os planetas, todos estão rodando em volta do Sol, e a sua rotação, a sua velocidade angular, é aquela que corresponde exatamente à força centrípeta. A aceleração que eles têm, corresponde exatamente à aceleração da força de gravidade na posição que eles estão. Então, é um jogo entre a gravitação e a inércia. A inércia é representada pelo movimento das estrelas. Então, se a gente computar, que fizer a contabilidade da massa, que você tem em cada pedaço da galáxia, que você tem na região central, que é o bojo, que a gente chama de bojo, a gente tem um disco mesmo, que também tem massa, e for contabilizando a força centrípeta que isso produz, portanto, a curva de rotação em consequência, inclusive, voltando no lugar, você percebe que, se você somar tudo isso, não vai dar essa curva de rotação, obviamente. Então, a única maneira de resolver esse dilema, se você somar tudo isso, vai ter uma coisa que vai até decair aqui, necessariamente. A única coisa é postular algo mais. E esse algo mais é justamente a matéria escura. Então, a gente tem que postular uma distribuição de massa tal que produza uma curva de rotação dessa forma, vai aumentando o raio da distância ao centro. Isso é um halo. Isso é um halo. E esse halo, por sorte, ele tem a feliz propriedade de também estabilizar o disco contra as flutuações depois dos movimentos das estrelas. A necessidade de matéria escura não vem só pelo fato de que a gente precisa manter essas... A gente precisa imaginar um mecanismo que mantém essas estruturas vivas de autogravitantes, mas também para manter o disco, discos existentes. Se o disco deixar de existir, a galáxia vai se torná-lo, e se continuar igual ao autogravitante, ela vai se tornar algo como uma galáxia esferoidal. Se tornaria. Então, a ideia é essa, que em volta desse disco estelar que a gente estava falando antes, hoje o disco e tal, a gente tem um halo aqui, constituído de matéria escura, que é de 80% da massa total desse sistema. Essas bolinhas aqui seriam a representação dos agrogrados globulares, que vivem também nesse halo aqui, mas cuja massa total é muito pequena. no sentido do que é necessário. Bom, nós já falamos disso, tem que me dar um pouco mais rápido. Então, partindo daí, tem uma outra coisa. Todos esses sistemas tendem a se associar, não só as estrelas e galáxias, mas as galáxias também se associam em sistemas, em sistemas maiores, luminárias, aglomerados que a gente chama de grupos, aglomerados pobres, e os aglomerados ricos, que tem até mil galáxias, quando esse número aqui corresponde às galáxias que a gente chama normais, que a gente vê, obviamente, no telescópio, mas tem muito mais em galáxias ananas. E esses aglomerados, grupos, também se reúnem em sistemas. Isso aqui é o sistema que corresponde à nossa Via Láctea. que está aqui nesse lugar aqui. Uma nuvem de galáxias ananas, uma corte de galáxias ananas da nossa Via Láctea, e uma corte de galáxias ananas de Andromeda, são as duas galáxias principais desse sistema. e esse sistema, com certeza, está ligado, quer dizer, ao movimento dessas duas galáxias e tal, que é um sistema que está em um orbitando em volta do outro, possivelmente até uma interação. mas se a gente for mais longe, aquilo que a gente estava vendo antes é o que a gente chama de grupo local. Se a gente for mais longe, e o grupo local está aqui, a gente encontra outros grupos. todos são aglomerações de galáxias, e aqui, essa região que é o grande aglomerado de Virgo, da constelação de Virgo. E, na verdade, o que a gente vê é que todos esses grupos estão orbitando em volta desse grande aglomerado, que tem uma massa total de bilhões, não, milhões de bilhões de massas do Sol, algo assim, desse aglomerado. Então, essa é a galáxia que domina o aglomerado, que é uma galáxia lítica muito grande, muito maior que a maioria das galáxias líticas. aqui tem duas galáxias reticulares, espirais, aliás, aquelas mesmas que a gente vê aqui. Agora, todos esses pontinhos aqui são galáxias. Isso que é o impressionante dessa fotografia. Se eu for contar, se eu for eliminar ponto a ponto o que é cada coisa que parece uma estrela, não é, certo? São galáxias. Aqui eu rodeei cada um desses objetos, ela é uma das galáxias confirmadas, como uma modinha, para você ver o que é a população de galáxias desse aglomerado, desse que a gente chama de aglomerado de divíduos. Tem um monte desses aglomerados no universo. e esse aqui, que é fantástico, esse aqui novamente é a região central, essa região aqui, é o aglomerado, e o centro do aglomerado está nessa direção. aqui é um outro aglomerado, o aglomerado de goma, que é muito estudado, também é dominado por essas duas galáxias aqui brilhantes. E aí você pode, aqui nessa imagem dá para perceber, todas as galáxias que nós temos aqui, tem um monte de objetos desse tipo. E acontece que se você olha em raio-x isso daqui, e aqui você vê que tem uma emissão importante. Esse é o mesmo sistema, agora visto em raio-x. Aqui estão as duas galáxias, que também emitem raio-x, e isso é devido, não só a alguma atividade nuclear, mas também a todas as estrelas binárias, que também emitem raio-x. E essa coisa difusa aqui, é a emissão em raio-x do sistema. muito mais claro, maior a intensidade do raio-x. É claro que não é tão bonito, o mapa em raio-x não é tão bonito quanto o mapa em óptica, porque os telescópios em raio-x não tem a mesma resolução que tem os telescópios visíveis. muito mais difíceis. A temperatura desse gás, esse é um gás, tipicamente um gás coronal, como tem no Sol, em volta do Sol, tem um gás a essa temperatura, que também emitem raio-x. Então, se você colocar um gás a essa temperatura, com densidade bem pequena, densidade é tipo uma partícula a cada cem centímetros cúbicos, um íon de hidrogênio, um próton a cada cem centímetros cúbicos, isso vai acabar emitindo raio-x dessa forma. Então, outro sistema, tem um monte de exemplos, esses são dois exemplos que eu peguei aqui, é o denominado de Fornax, que também está junto com o denominado de Virgo, na mesma região, também é dominado por essa galáxia, e quando você vê raio-x, você observa novamente toda essa região emissiva aqui, e também a emissão das relaxes individuais. Então, se você vem em grande escala, o que agora é uma escala maior, centrando isso aqui no aglomerado de Virgo, a gente começa a perceber todos os outros objetos. Aqui está o aglomerado de coma, Certo? Fornax... Estou vendo? Enfim, tem aglomerado, toda essa região tem aglomerados bem estudados, relativamente próximos. Essa escala aqui corresponde a 30 megaparsec, que corresponde a 90 milhões de anos juntos. Novamente, a massa dos aglomerados, ocorre a mesma coisa, mas 90% da massa que é necessária para segurar esse gás quente ali dentro, em matéria escura, precisamos de mais massa do que a gente consegue ver. Então, a questão... Bom, o que eu ia dizer é isso. Como é que se formam essas coisas, de uma maneira bem ligeira? O que ocorre aqui, é exatamente... O que ocorre no início do universo, é a formação dessas estruturas pela ação das forças de gravitação que estão sempre atraindo, com que elas estão atraindo pequenas flutuações densitais, do universo inicial, e contra a expansão do universo. Deixa eu voltar lá. O universo inicial era um bastante reforme, de expansão. Ele não tinha nada. só tinha esse hidrogênio usado, hélio, o gás com essa composição. Nem mesmo os metais que a gente conhece existiam. Esse universo uniforme, com pequenas flutuações, se expandiam em uma certa altura. Mas essas pequenas flutuações, que estão também na matéria escura, em que a matéria escura acompanha esse sistema, matéria escura em gás, que está se expandindo, esse é o universo. Ele, essas flutuações de densidade, que vão, que as forças de gravitação vão agindo, vão competir com a expansão do universo. Se a expansão for muito forte, nada vai ser capaz de se colapsar. A expansão, se lembra, o universo se expande em todos, em qualquer ponto que você quiser, ele está sempre se expandindo. Então, uma flutuação, pequena flutuação, essa coisa um pouquinho mais cinza, de intensidade, de matéria escura, sobretudo de matéria escura, porque 90% da massa é matéria escura, essa pequena flutuação começa a ter, a iniciar um colapso, ela é instável, porque ela tem uma densidade completamente grande, ela produz um halo de matéria, um halo, que vai colapsar e viver isoladamente, apesar da expansão, e esse halo vai começar a atrair a matéria bariônica, que é a matéria que forma estrelas e tudo mais. E aí, é que dessa forma vão começar a se formar estrelas, que vão iluminar esse halo. Isso aqui é uma, é o que, é essa competição, entre a expansão do universo, e o colapso da matéria escura. Isso aqui só tem, todas essas coisas são halos de matéria escura. Você vê, aqui a mesma simulação, só estou vendo, acompanhando a expansão, você vê que, à medida que, à medida que o universo expande, as estruturas vão colapsando em filamentos, dentro dos filamentos, formando halos mais massivos, e aqui os bairros vão cair e começar a formar estrelas, iluminar. O que é só uma representação de como é que essa coisa se se propaga nas escalas. Isso aqui é uma grande escala, quando você olha, se começa a ver os filamentos, isso aqui depois de formado, depois de colapsado, no centro de um filamento desse grande ângulo, que vai dar origem a uma galáxia, ou talvez a uma aglomerada de galáxias. Essa formação é uma formação hierárquica. Os halos colapsam, e vão, eles vão se fundindo um com o outro, formando uma espécie de árvore, que se chama de árvore de fusões, até formar um halo suficientemente massivo para vencer a pressão do gás. do gás baiônico, do gênio, que está fora. E aí o gás cai, e é aqui que começam a formar as estrelas, que eu estava falando antes. Normalmente ele vai cair através daqueles filamentos que a gente viu antes. isso aqui é uma animação a partir de uma simulação numérica, onde estão representadas as galáxias que se formaram por esses processos, e mais para frente está dando uma volta nas estruturas aqui, que tem um aglomerado de galáxias aqui, e quando, em um certo momento, a matéria escura vai ser representada, na cor vermelha. Então, aí você vai perceber que isso aqui é a parte visível do universo, que estão aglomerados aqui nos filamentos, e agora a parte invisível do universo, que é muito mais rica, aparentemente, do que a parte visível, em termos de estrutura. Você vê que cada galáxia tem um halo grande em volta, aqui tinha galáxias, um halo só, e todo esse sistema envolto em um outro halo, a cor corresponde à densidade de matéria escura do sistema. Então, a gente imagina que o universo seja uma coisa assim, mas tudo é filamentar, uniformemente, tudo é filamentar. Então, é isso. Aplausos.